Se há muito tempo você não faz uma visita aqui na Gio e Companhia, está na hora de você voltar. E se você nunca veio aqui, olha, você está perdendo uma promoção incrível. Primeiro, que aqui é loja de fábrica, tá? Então você vai ter muita variedade, o estoque aqui é muito grande, a numeração é completa. Você tem que passar horas aqui para aproveitar e garimpar tudo o que você quer. Inclusive, olha só, vou te mostrar conjuntos. Twinsets, agora para a minha estação você fala, ah, vai ficar calor, ó. Assim, Twinsets, são duas peças por 20 reais. Você está levando o preço de cada peça, você leva o conjunto, 20 reais. Um conjunto assim também de blusa e saia, assim com botão também, o conjunto por 20 reais. Gente, aproveita porque é uma moda super transada, a Gio e Companhia você vai encontrar com preço de fábrica e a variedade de cores, modelos e numeração. Agora, por 10 reais você vai aproveitar a grande promoção em tricô, então você tem que levar uma de cada cor. Pode levar uma vermelha por 10 reais, essa por 10 reais, esse modelo também pelo mesmo preço. Olha aqui, tem mais, por 10 reais toda essa variedade que você encontra na Gio e Companhia. Então, se você há tempos que não faz uma visita, está na hora de você aproveitar essa promoção. E se você nunca veio, vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona. Aqui é muito grande, você vai chegar, você vai ter todo esse espaço para você aproveitar e se vestir muito bem, fazendo economia. Por 10 reais também você encontra calças, vários estilos, tecidos e modelos de calça. Então faça uma visita, venha conhecer e aproveitar essa grande promoção Gio e Companhia. Ó, tricô, muita variedade por 10 reais. De segunda a segunda, das 10 às 18. Aqui é a Alameda 2, Sargento Assar de Férias 381, tá? Telefone para a informação, é o 6631 4700. Tem também em Guarulhos, Avenida Dom Pedro II, 167. E tem no Calçadão, Antônio Agu, lá no Osasco Plaza Shopping, loja 113. Mas não perca essa promoção, Gio e Companhia, vem!